Fala galera, beleza? Sou o Depois e hoje a gente tá dando continuidade a nossa série de Castlevania Symphony After Night. Hoje é a parte 6 do vídeo, a gente acabou de matar o grifo, então a gente vai continuar seguindo pra pegar o pulo duplo e provavelmente enfrentar um morcegão ali no meio do caminho. Bora lá? Só pra gente lembrar pra vocês, a gente já arrudou tudo isso aqui pela esquerda, subiu essa parte da esquerda aqui e tá vindo sentido ao superior direito ali do mapa. Ali tá o pulo duplo. Ai... Fala... Se inscreva no canal. Se a PC diz que eu já saio. Ali é pra você soltar a área. Ali a gente vai cair pra outra área que não tá especificamente no mapa. Não, acho que é um teleporte aqui. Só pra confirmar. Acho que é um teleporte. Isso mesmo. Deixa eu ativar ele. Me mandou pro lá de baixo. Beleza. Então, beleza. Habilitamos mais um teleporte do jogo. Com isso a gente já tem três. Um que vai pra biblioteca. Outro que vai pro começo do jogo. E outro que vem aqui em perto da parte superior do castelo. Aqui a gente vai pegar, acho que se não me engano, a espada amaldiçoada. Que até hoje eu não entendi qual que é a utilidade dela. Porque ela tem zero de ataque. Vamos ver. Cadê? 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 Ah, tá aqui. Sério? Até hoje eu não entendi qual que é a dessa espada. Darksword. Cursed Darksword. Espada negra amaldiçoada. Ah, tá aqui. Eu adoro o quanto acontece. Seqüência de dano. E... Vou lá. Agora sim, ó. Pulo duplo. Nossa, melhor coisa que tem. Uma das, né? Ah, tá. A gente é obrigado a vir por aqui quando a gente vir por baixo. Nesse caso, agora não tem mais o que fazer aqui. A gente vai ter que pegar o teleporte, ir lá pra biblioteca e a gente vai pra parte que eu falei pra vocês que daria pra ir. Só que ia ter que ficar tentando lá. Podia ser que desce de primeira, podia ser que não desce. Até porque a gente não consegue subir por ali pra dar continuidade lá por cima. O pulo duplo não alcança. Opa. Nossa, quando eu jogava isso no play 1, chegava a ficar até uma hora ou mais matando a medusa aqui. Só pra tentar dropar o escudo. Aqui em cima tem um save. Aqui vai ter um livro. Vou dar um save aqui. Essa parte aqui sem o pulo duplo, gente, é bem chatinha. Gostei de explicar o porquê que eu falei pra vocês não virem por aqui no começo. Já vou mostrar. Vou sacatar os itens que tem aqui embaixo. Tchau, tchau, tchau. A parte chata começa aqui, ó. Porque essas pontas, elas são quebradiças. Elas quebram. Quem jogou lembra. Então se você piser errado uma vez, ela vai quebrar. A primeira parte ainda dá pra relevar. Dá pra pular com o louco. O problema é a última parte. Se ela cair, você nem com o louco consegue subir. Então tem esses vãozinhos. Até onde tá aqui, você consegue pular. Ó, viu? Quebrou. Ótimo! Consegui pegar os itens. Vamos ver. Não é melhor ainda. Acho que isso aqui é só o item pra venda. É. Uh, bem melhor. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Pronto. Deu certo. Vai por causa do pulo duplo? Ai, chatice essa parte. Aqui, outro detalhe. Se você conseguir passar a primeira parte, você tem que dar um jeito de conseguir subir isso aqui com o lobo. Sem o pulo duplo. Aí é chato. Você tem que dar uma semana no lobo, correr e dar um pulo exatamente nesse ponto. Que aí dá um bug e ele sobe bem alto. Aí, você consegue subir. Só que é, que nem eu falei, que é a biarra. É. É nos bugzinhos dos glitches do jogo. Ou seja, passar por aqui bem no começo é basicamente você tá forçando o jogo, né? Você tá forçando ir pra um caminho que não é o caminho certo do jogo. É, acho que é melhor aqui. Sai, Pias. Eita, eu tô batendo o controle da mesa aqui. É, caramba. Aqui tem um segredo que a gente tem que fazer. Todas essas engrenagens que a gente bate, elas vão bater até fazer um barulhinho e a gente fazer um track. A gente faz assim, ó. Primeiro. É, cara. Não posso ficar tomando o dano da medusa aqui. Pronto. Fez o primeiro barulho. Aí agora a gente desce. Ele principalmente não morre, né? Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá, a gente pegou. Aí a gente vai do segundo ali, ó. Ai, caramba. Pronto. Fez o barulho. Fez os dois, fez o... Weck. Aqui vai ter outros. Que a gente tem que pegar. Pera aí. Deixa eu matar essas... Arpinhas aqui, chatas. Pronto. Esse aqui já fez. E agora sobrou esse daqui. Esse daqui vai estar um pouquinho chato por causa da arma que eu tô usando. Opa. Calma aí, não tem que ter que ficar, não. Pronto. E o que acontece? Você libera a porta aqui, ó. Pra gente. E a gente consegue pegar três itens. Se a gente fizer isso. Nessas engrenagens. Então vamos ver se já é mais forte que a minha arma. Não, não é. Ainda não é mais forte que a minha saber. A gente pegou um capacete também. Então aqui, ó. Capacete de ferro. Ele abaixa a inteligência pra doa 19, mas começa a só aumentar a defesa. Ó, aqui. E a gente pegou uma arma aqui, um escudo, sei lá. Bom, até então tá igual. Tá o silver e o plate e o golden plate. Não tá mudando coisa nenhuma. Mas... Deixar o golden. Então, beleza. Como é que é o seu steel ram? Traz frente... Peraí. Traz frente, volta... Tá. Opa. Opa! Ah, caramba. Puxa, tá ruim. Tá, é isso aí. Beleza. Melhor subir. Essa vai tá ruim assim na casa do chapéu, viu? Nossa, toda hora ficando petrificado. Eita, tristeza. Eita, tristeza. Aqui, tem uma parede que quebra, tá? Ótimo. 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 Nossa, toda hora se eu tô pegando o negócio errado. Ah, tinha que ter esquecido que tinha esse cara aqui. E agora, hein? Acabou morrendo. Não vou, não! Não, perto que eu queria matar ele. Acabei de matar, filho. O que você está fazendo aqui de novo? Não! 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 P Ein! Ah, fica aí sozinho! Ai, que droga! Mano, que chatice, cara. Sério. Ai, é só bicho, chato. Como é que é? Não lembro. Ah, isso aqui vira o Chagasmi, de verdade. Chiquem. Não, não foi tão alto. Mas eu acho que eu perdi o frango. Droga. Vai, clica bró. Beleza. Também não. Tchá. Agora, pode ser que eu dance. Nossa senhora. Aqui, eu me dei mal. Beleza. Eu sei, mas tem um item aqui. Ótimo. Mais uma opção. Ah tá. Seria basicamente um que... Ele recupera HP enquanto você anda. Mas em compensação a defesa cai de 17 para 13. Então acaba não valendo muito a pena. Nesse caso. Porque o dano é muito maior que você vai sofrer. Agora, a gente vai estar próximo de enfrentar um morselhão. Ai não, vou chegar eu não. Ah não, vou chegar eu não. Eu não sei o que que é isso. Não sei nem como descrever esse bicho. Será que o morcegão que eu to falando é no Castelo Invertido que eu to confundindo? Pode ser. Pronto! Morreu! Ah, certeza que no Castelo Invertido eu confundi. Quando o David volta no Castelo Invertido é um morcego aqui. Então é isso. Fiz confusão. Falcinho. Bom, essa espada é boa. É, melhor que a que eu to. E aqui a gente tem um 6. Pulo Duplo Então é isso galera. A gente saiu aqui nessa parte. Aqui embaixo tava onde a gente pegou o pulo duplo. A gente ainda não tem como continuar subindo. Porque o pulo duplo não é suficiente. Pra gente chegar lá em cima. Onde tecnicamente a gente enfrenta o Drácula. No começo do jogo com o Richter. Mas não é o caso aqui agora. Então a gente vai ter que dar mais algumas voltas agora. Agora que a gente tem como desabrir as portas. A gente vai acessar outras áreas que a gente não acessava antes. Que seria lá perto da torre onde tem o relógio que a gente contraria pela primeira vez. Então é isso galera. A gente fica com a parte 6 por aqui. Bom, se vocês curtiram já sabe. Deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui. Se inscreve no canal. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso galera. Vídeo se vê na parte 7. E até mais. Tchau.